Eu me agarrei na cintura, como a China me perveu Eu me agarrei na cama e na cama e na cama Eu só me condeno, sou bonito e danço bem Eu me agarrei na cama e na cama e na cama Eu só me condeno, sou bonito e danço bem Eu só me condeno, sou bonito e danço bem Eu vou concordar que antigamente eu era jovem e bonito Hoje eu sou só bonito, sei lá Eu sei, mas sei, não vou Eu me agarrei na cama e na cama e na cama Eu me agarrei na cama e na cama e na cama Eu sou muito像, sou bonito e danço bem Eu vou ter que concordar Que nem tudo nessa música é verdade Eu não sou de bom perigo Ele também não dança muito bem Mas eu não O resto é verdade Houve a voz do gaúcho Improvizando o discurso Tá na hora do concurso Pra dançar no barilhão E com a mais linda dançada Saí dançando bonito E lê letra favorando A letária Agora vai pra favor Agora vai pra favor Agora vai pra favor Marca vai e marca bem Eu sou de bom perigo Eu sou de bom perigo E danço bem Eu sou de bom perigo 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 As prendinhas Todas faltam Eu sou bonito E eu sou de bom perigo Eu não posso Eu sou de bom perigo Eu sou de bom perigo Eu sou de bom perigo Eu sou de bom perigo